Bom dia, senhoras e senhores deputados, querido amigo Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, Dani Monteiro, Carlos Mink, Bruno Boareto, todos aí no sistema online. Prazer estar com vossas excelências novamente, senhores servidores, assessores, imprensa, público presente, sejam todos bem-vindos. Havendo número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Está aberta a sessão. A presidência convida o deputado Carlos Mink, por gentileza, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Presidente Democrático Rodrigo Bacelar, vossa excelência sabe que eu sempre leio com o maior carinho. Aliás, a leitura é tão importante. Vossa excelência sabe que eu incutino meus filhos o hábito da leitura. Agora eles são ávidos leitores. Eu até acho que a internet, uma das coisas, afasta as pessoas de lerem. Como é importante, os livros te levam a outra dimensão. Portanto, lerei a ata com a maior tranquilidade, o maior prazer, até porque essa ata reflete com total exatidão o ocorrido na 64ª sessão, iniciada às 14 horas, encerrada às 16 horas e 17 minutos, pontualmente. Muito obrigado. Grande leitura, deputado Mink. Lida e aprovada a ata. Passa-se a ordem do dia. Deputado Mink, depois se conversa ali com o Rui, por favor, que eu acabei de fazer contato com o secretário Bernardo Rossi sobre a questão da pauta do seu projeto de lei. Por favor. Anuncio. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei nº 215A de 2023, de autoria da deputada Tia Ju, que institui o programa Escola Religiosa de Férias, ERF, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação do vencido, assim emendado. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Deputado Carlos Mink. Não, só para lembrar, estava conversando aqui com a deputada Dani Monteiro, que esse projeto, houve emendas, deputado Luiz Paulo Vosselente, acho que participou também, que foram aprovadas e o texto melhorou bastante, ficou algo assim bem mais amplo e interreligioso, não confissional. E, dessa maneira, entendo que houve um entendimento bom. Não sei se o deputado Luiz Paulo vai falar sobre isso ou não. Se a deputada Marta Rocha lembra. Mas eu lembro que houve, sim, um entendimento sobre esse tema e ficou bem mais amplo. Só me dá um pela ordem, senhor presidente? Claro. Deputado Luiz Paulo, por favor. Só para fazer um pequeno comentário sobre a caneta do governador. Ontem, esta casa, sob sua liderança, aprovou o projeto de lei do Poder Judiciário, fazendo a transformação de cargo de 21 juízes para 20 desembargadores. Teve substitutivo da CCJ, foi publicado e enviado para o governador. Em um minuto, ele promulgou e publicou no Diário Oficial. Tempo record. Hoje, expiro o prazo para ele promulgar o projeto de lei, também esta casa, sob orientação de vossa excelência, para regulamentar, de uma forma clara, a possibilidade de aproveitar de todos aqueles que estão brigando na justiça para completar as vagas de policiais militares do concurso de 2014. Para isso, a caneta dele é morosa. Agora, quando é do judiciário, é muito rápido, senhor presidente. 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 Vou pedir a MINK para ligar para ele para pedir a lei do cúmplice. Ele vai fazer. Tenho certeza, o governador está em tempo ainda, não é hoje? Então, ele vai fazer. Eu jurei me comportar, mas o deputado Luiz Paulo me instiga, porque nós já havíamos conversado sobre isso. Eu queria que a caneta do governador fosse rápida na recomposição salarial. Está devendo a segunda e a terceira parcela, governador. Muito obrigado, deputada Marta Rocha. Anuncio, em segunda discussão, redação do vencido, projeto de lei nº 5.359-A de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei nº 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro a semana estadual do Lixo Zero. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio, em primeira discussão, projeto de lei nº 1.513, de 2023, de autoria da deputada Verônica Lima, que declara como patrimônio histórico, cultural e imaterial do Estado do Rio de Janeiro, o CEABIR, Centro de Estudos Afro-Brasileiro, Ironides Rodrigues, pareceres das comissões de Constituição e Justiça, pela constitucionalidade com a emenda, de cultura favorável com a emenda da CCJ, e de assuntos municipais de desenvolvimento regional favorável. Relatoria, dos deputados Vinícius Cozolino, Chico Machado e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, a emenda da comissão de Constituição e Justiça, senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Em votação, o projeto está sim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vá a redação do vencido para a segunda discussão. Pela ordem, presidente. Deputado Mink, por favor. É rapidamente, sobre o fato importante que a vossa excelência acabou de mencionar, falei agora com o nosso solidário Rui aqui, e só para falar para todos, algumas pessoas estão acompanhando esse caso, sobretudo, meu companheiro Jari Oliveira, eco-socialista. O ponto que faltou regulamentar e foi acordado é o parâmetro para medir o pó fino. Então, no projeto estava um parâmetro de Minas e o secretário sugeriu que fosse um parâmetro a ser definido pelo Conema, o que é bastante razoável também. Então, há acordos sobre isso, só para explicar aqui a vossa excelência e aos deputados que acompanham essa questão importante. Obrigado. Era esse esclarecimento. Obrigado, deputado Mink. Anuncio o projeto de lei número 3.209, de 2024, de Autoria dos Deputados, Fred Pacheco e Vitor Júnior, que declara como patrimônio cultural e material do Estado do Rio de Janeiro a missa de São Miguel Arcanjo, celebrada na Igreja Nossa Senhora de Fátima, no município de Niterói. Pareceres das comissões, Constituição e Justiça pela Juridicidade, de Cultura Favorável, de Assuntos Municipais, de Desenvolvimento Regional Favorável. Relatoria dos Deputados, Rodrigo Amorim, Verônica Lima e Renato Machado. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira e retornem em segunda. Anuncio, em discussão única, Projeto de Resolução nº 76 de 23, de Autoria do Deputado Samuel Malafaia, que concede o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro à Rádio 93 FM. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas Favorável, relator, Deputado Jorge Felipe Neto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, Deputado Samuel Malafaia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, amigos presentes, é um prazer solicitar o voto de vossas excelências para que possamos dar esse título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro à Rádio 93 FM Antiga El Shaddai. Essa rádio começou com o meu querido, falecido, senador, muito importante, que fez um trabalho muito distinto, amigo da minha família, Levaroldo de Oliveira, saudosa memória. Também ali estão os trabalhos que levaram essa rádio a esse nome, a esse patamar, a essa importância, da esposa, a Nelise, também da Marina, filha e cantora, da Andréia, da Marcela e do nosso querido locutor JR. A emissora 93 FM com sede na cidade do Rio de Janeiro entrou no ar às zero horas do dia 25 de maio de 1992 na Rua dos Artistas em Vila Isabel e atualmente localiza-se na Rua Senador Haroldo de Oliveira em São Cristóvão. Em 1997 a rádio ela reformulou o processo de transmissão e passou a ser uma das pioneiras do sistema digital, modernizando suas instalações e dando maior qualidade ao som, às músicas e à programação. Ao longo da sua trajetória a emissora se tornou a 93 FM se tornou especialista na produção e transmissão ao vivo de eventos com grande mobilização de público. A lista inclui Canta Brasil, Canta Rio, Canta Zona Sul, Festival Promessas, Louvozão, Impacto 93, Som Gosp, Bienal do Livro, Marcha para Jesus e muitos outros. De acordo com os dados consolidados do Ibope, Cantar, Média, a 93 FM está há mais de 15 anos entre as rádios mais ouvidas do Rio de Janeiro e é uma audiência fiel, qualificada, que conta com mais de um milhão de ouvintes mês. A 93 se destaca por sua programação comprometida com a informação e o social, sendo um veículo transformador de ideias, opiniões e de mobilização em massa. Sua equipe carrega como missão produzir e desenvolver projetos, não apenas para entreter, mas também educar, conscientizar e ajudar a população do nosso Estado. Disto isto, conto com o apoio dos meus pares para a aprovação da justa homenagem do título de benemérito à Rádio 93 FM através desse projeto de resolução. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que agradeço, deputado Samuel Malafaia e bela homenagem de vossa excelência. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 404 de 23 de autoria do deputado Munir Neto que concede que concede diploma Dom Valdir Calheiros à senhora Denise Silva de Oliveira. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Guilherme de Larolli. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Anuncio o projeto de resolução número 587 de 23 de autoria da deputada Índia Armelal que concede diploma Rússia ao Filipe Chet ao pastor Oséias Antunes Corrêa Neto. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 813 de 24 de autoria do deputado Vinícius Cosolino que concede o diploma Rússia Filipe Chet ao padre Leonardo Tassinari Rezende. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável, relatoria do deputado Fred Pacheco. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado vai a promulgação. Declaração de voto, deputado. Eu queria pedir uma questão de ordem. Por favor, fique à vontade. Senhor presidente, gostaria de solicitar o senhor que colocasse para ser votado na pauta, porque já foi pedido e aprovado, mas não entrou na pauta. Os meus projetos número 5619 2022 o número o projeto de lei 1212 2012 e o projeto de lei 413 2015. Peço a sua gentileza em colocar na pauta, porque já foi pedido, o senhor já assinou, mas não entrou na pauta. Ok, deputado. Muito obrigado. Anuncio o projeto de resolução número 814 de 2024 de autoria do deputado Jorge Felipe Neto, que concede o diploma Patrícia Scioli de Justiça e Cidadania ao doutor Rodrigo Lopes Plaza. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favoráveis à relatoria do deputado Renato Miranda em discussão. Estão vendo quem queira discutir e encerrada a discussão. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio projeto de resolução número 818 de 24 de autoria do deputado Guilherme de Laroli que concede o prêmio Ana Nery da Saúde e a Técnica de Enfermagem senhora da Marina de Oliveira Cunha de Azevedo. Parecer da comissão de normas internas e proposições externas favorável relator deputado Rodrigo Amorim. Em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão. Em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado vai a promulgação. Anuncio indicação legislativa número 211 de 2019 de autoria do deputado Brazão que solicita o excelentíssimo senhor governador do estado do Rio de Janeiro o envio de mensagem dispondo sobre a criação de unidade do colégio da polícia militar no bairro da Penha no âmbito do estado do Rio de Janeiro. Parecendo a comissão de indicações legislativas favoráveis da relatoria do deputado Felipe Polbel em discussão para discutir deputado Mink Presidente Parcelar deputados deputadas queria chamar atenção nesse projeto que é o seguinte há uma diferença muito grande me dirijo aqui também deputado Flávio Serafini que acompanha esse tema deputado Adani também deputado da Marta Rocha existe uma grande diferença entre um colégio para formar quadros para a polícia militar e a chamada escola cívico-militar eu por exemplo acho que posso haver um colégio para formar pessoas para polícia militar isso não faz deputado Adani deputado Serafini não faz parte da rede você não está transformando uma escola da rede que tem regras claras conselho escolar etc em outra escola como é um projeto que nós sempre refutamos então há uma diferença muito grande entre uma escola de pessoas que já tem essa vocação as famílias tem essa vocação eu até defendo que os nossos policiais militares tem uma formação bem ampla bem ampla sim incluindo tudo a constituição os direitos a investigação tudo que tem direito então é para dizer que eu não me oponho a esse projeto não me oponho a esse projeto me oponho sim a transformar colégios da rede estadual seja a rede técnica seja a rede da secretaria de educação e inclusive eu promovi junto com vários deputados aqui o deputado serafina e deputado adani uma audiência pública onde foi visto que essas escolas cívico-militares atropelavam direitos eram muito caras e substituiam professores experimentados por oficiais da reserva sem nenhum ganho para ciência e tecnologia isso tudo é para dizer que a este projeto nós não nos opomos nós nos opomos sim a outros projetos inclusive o governo federal recentemente tomou uma resolução vetando verbas federais para escolas cívico-militares era essa apenas a observação e portanto nesse caso não há oposição da nossa parte muito obrigado deputado Mink não havendo mais quem queira declaração eu vou votar ainda é nesse a indicação ainda né o Flávio não havendo mais quem queira discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovada vai a publicação para a declaração de voto deputado presidente só declarar a abstenção da bancada do pessoal como bem disse o deputado Mink o colégio militar ele é muito diferente da proposta das escolas cívico-militares o colégio militar ele é um colégio que atende especialmente as famílias dos policiais militares é um projeto do qual nós não temos oposição entretanto é importante destacar que o dinheiro do colégio militar ele sai do recurso da segurança pública então ele tem que ter uma extensão que seja suficiente para atender as famílias dos policiais mas não pode ser grande a ponto de tirar dinheiro da segurança pública e aí a gente tem vários deputados que apresentam um projeto de construção de colégios militares nas suas regiões sem que seja consultado a própria cúpula da polícia militar então eu quando presidente da comissão de educação fiz uma audiência pública sobre os colégios militares e a gente se deparou com essa situação onde tinha uma pressão política para que fossem abertas várias unidades e a posição na época da cúpula da polícia militar era de que não tinha demanda para abrir mais novas unidades então a gente se abstém considerando que esse é um debate complexo que requer um planejamento no campo educacional e no campo orçamentário da secretaria de polícia militar diferenciando que o colégio militar é algo diferente do que são as escolas cívico-militares que é um projeto que a gente é radicalmente contrário Obrigado deputado Serafini anuncio indicação legislativa número 320 de 2024 de autoria do deputado Iuri solicito excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro um envio de mensagem dispondo sobre a regulamentação da instalação de cozinhas comunitárias no município de Niterói parecer da comissão de indicações legislativas favorável relatoria do deputado Felipe Soares em discussão está vendo quem queria discutir encerrada a discussão em votação os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado vai a publicação anuncio indicação legislativa número 342 de 2024 de autoria da deputada Marina do MST que solicita excelentíssimo governador do estado do Rio de Janeiro Cláudio Bonfim de Castro e Silva um envio de mensagem dispondo sobre a transformação do colégio estadual Alcebi Edson em centro de ensino integrado em agroecologia localizado no município de Campos Goitacaz e da outras providências parecer da comissão de indicações legislativas pela transformação indicação simples relatoria do deputado Felipe Soares nem discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão em votação parecer da comissão de indicações legislativas senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado retorno ao autor para transformação indicação simples anuncio incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo primeiro do artigo quarenta e sete do regimento interno em tramitação ordinária em primeira discussão projeto de lei número cento e treze de dois mil e vinte e três de autoria do deputado Márcio Canella que institui o programa empresa responsável funcionário saudável e o selo empresa comprometida com o trabalhador no âmbito do estado do Rio de Janeiro parecer das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade com emenda de trabalho legislação social e seguridade social favorável saúde favorável com a emenda da CCJ e economia indústria e comércio favorável relatores deputados Vinícius Cozolino Dani Balbi Tândio Vieira e Dani Balbi pendendo de parecer da comissão de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças deputado Luiz Paulo por gentileza presidente eu emendei esse projeto ele precisa de algumas correções mas evidentemente que no mérito pela comissão de orçamento eu voto favorável com parecer emitido em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu três emendas e retorno às comissões técnicas e obrigado deputado Luiz Paulo pelo parecer anuncio anuncio projeto de lei número 1432 de 2023 de autoria do deputado Guilherme de Larolli que dispõe sobre a instalação de pontos de apoio para entregadores de empresas e aplicativos no âmbito do estado do Rio de Janeiro pareceres das comissões constituição e justiça pela constitucionalidade de trabalho legislação social e seguridade social favorável relatoria dos deputados Vinícius Cozolino e Valseaza pendendo de pareceres das comissões de economia indústria e comércio e de orçamento finanças fiscalização financeira e controle para emitir e parecer pela comissão de economia indústria e comércio nosso querido presidente deputado Bruno Boarito por favor bom dia presidente demais colegas parecer favorável seu presidente aproveito faço minha declaração aqui de voto parabenizando o deputado de larolle pela ideia pela iniciativa que contempla essa classe de trabalhadores tão importante no nosso dia a dia que tem uma importância desde o tempo principalmente da pandemia onde nos deram oportunidade em grande maioria de ficarmos em casa enquanto levaram lá nosso alimento e tantos outros medicamentos e tantos outros atributos que tiveram então eles merecem essa oportunidade então meu voto como deputado favorável e pela comissão também voto favorável muito obrigado deputado Bruno Boarito pela comissão de orçamento finanças deputado Luiz Paulo por favor senhor presidente presidente projeto de lei 1432 de 23 do deputado Guilherme de larolle é um projeto no mérito bastante importante que visa com que os entregadores possam ter pontos de apoio para fazer suas refeições suas necessidades fisiológicas também para guardar suas motos e etc precisa ser aperfeiçoado estou também emendando mas no mérito é de indiscutível valor estou votando favorável muito obrigado deputado Luiz Paulo com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir encerrada a discussão a presente proposta recebeu nove emendas e retorna às comissões técnicas há sobre a mesa os seguintes requerimentos inclusão na ordem do dia projeto de lei 2.194 de 23 deputado Luiz Paulo os senhores concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 3.227 de 24 também do deputado Luiz Paulo os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado inclusão na ordem do dia também projeto de lei número 1.779 de 23 deputado Luiz Paulo os senhores concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 3.980 de 24 deputado Luiz Paulo os senhores concordam aprovado deputado Luiz Paulo também 3.9 está repetido aqui 80 eu acho de novo 3.980 de 24 os senhores concordam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 2.788 de 23 deputado Luiz Paulo os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado oi só fazendo a correção o senhor quer me dar autoria do seu projeto ele é muito bom eu estou pedindo pauta mas é seu é por isso que eu me confundi ali de novo voltei é um prazer deputado projeto de lei 3.740 do deputado Bruno Boareto os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de resolução 846 de 24 deputado Bruno Boareto todos concordam aprovado deputado Léo Vieira projeto de resolução 723 de 24 aprovado projeto de lei 6.015 de 22 deputado Mink os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 3.980 de 2018 deputado Mink os senhores concordam aprovado projeto de lei 6.301 de 22 também do deputado Mink aprovado projeto de lei 3.121 de 2024 deputada Marina do MST os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 2.360 de 23 da deputada Marina do MST os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado 1.289 de 23 também da deputada Marina os senhores concordam aprovado projeto de lei 7.81 de 23 da deputada Marina também os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado projeto de lei 7.35 de 23 também da deputada Marina aprovado deputado Samuel Malafaia que não estava votado agora sim 413 de 15 aprovado também do deputado Malafaia projeto de lei 5.619 de 2022 aprovado Malafaia também 1.272 de 2012 os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e por fim 3.524 de 24 também do deputado Samuel Malafaia aprovado nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro orador inscrito deputado Luiz Paulo agradeço a todos mais uma vez a uma semana da eleição e possa tudo correr na tranquilidade da paz essa última semana boa sorte a todos os postulantes eu convido a deputada Tia Ju para assumir a presidência neste exato momento pela ordem rapidamente por gentileza Mink presidente você tem uma notícia boa várias das emendas estão realmente sendo executadas para dizer presidente que o trabalho da assembleia deputada Tia Ju também deputado procurador Robson o trabalho o trabalho da assembleia não sei aqui com os outros mandatos mas eu estou vendo que os secretários eles estão empenhados em executar as emendas a gente tem dificuldade aqui e ali é um aprendizado nosso é a primeira vez que essas emendas começam a ser executadas e para dizer que a gente tem que continuar apertando aperfeiçoar mas é certo que várias emendas pela primeira vez estão sendo executadas depois queria ter ouvido os outros colegas se também estão encontrando dificuldades estão conseguindo desculpa deputado Luiz Paulo invadir seu tempo aqui sempre vossa excelência não só se inscreve como é o primeiro a se inscrever usa essa tribuna de forma sistemática consistente e contundente continue assim deputado Luiz Paulo o tempo do nosso querido deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha só começa a contar agora muito obrigado não falarei muito hoje não deputada presidente de Aju e falarei sobre um tema que vossa excelência não tem um interesse muito direto hoje é 26 de setembro e vi uma polêmica na rede e resolvi entrar nela baseada na minha memória histórica porque dia 26 de setembro não sei como ela na Bahia mas aqui no Rio de Janeiro a igreja católica apostólica romana comemora comemora a data de Cosme Damião mas isso começou a acontecer a partir do ano de 1970 e na minha memória eis que também já fui menino um dia Cosme Damião sempre se comemorou em 27 de setembro amanhã então você passou a ter duas datas Cosme Damião da igreja católica apostólica romana dia 26 e no dia 27 Cosme Damião da Umbanda mas para o gosto popular é dia 27 de setembro dia da Ibejada e eu estou falando nisso porque é uma tradição histórica por isso que eu não sei como é que é na Bahia aqui no nosso estado do Rio de Janeiro as pessoas fazem suas promessas às vezes da doce brinquedos no dia de Cosme Damião e a criançada ficar o dia inteiro na rua correndo atrás dos doces muitas vezes enchendo uma panela de doce para consumir ao longo da semana um costume popular muito interessante porque você agradando as crianças em tese você agrada a Cosme Damião que eram gêmeos mas que segundo a história dos mesmos se tornaram médicos então eu quis puxar esse tema exatamente por causa de essa polêmica de duas datas e aí fizeram uma pesquisa para mim veja só como é interessante esse tema no Canadá dia de Cosme Damião no dia 25 e na igreja ortodoxa é 1º de novembro você veja de qualquer forma que esses santos gêmeos são venerados em datas diversas em muitos países distintos então aqueles que são devotos de Cosme Damião tem chance de comemorar sua data hoje e amanhã e se for necessário todos os dias dos anos então trouxe aqui esse tema só para dar-se um espelho dessa questão mas na ordem do dia senhora presidente eu disse que tem horas que o governador é muito ágil sanciona uma lei com uma velocidade incrível parece que incorpora o espírito de super-homem foi no caso do projeto do judiciário que nós aprovamos aqui publicamos foi a sanção no dia de ontem e hoje mesmo a sanção está publicada no diário oficial mas tem horas que a caneta do governador fica a passo de cagado lentinha lentinha é o caso do projeto de lei que visa fortalecer uma decisão que poderá vir do judiciário no sentido de dar continuidade ao concurso dos policiais militares do concurso de 2014 o prazo se esgota hoje e até agora esta lei não foi sancionada então mostrei também um pouco aqui esse paradoxo da velocidade da caneta do governador e esse paradoxo se repete nas regulamentações por exemplo a regulamentação da lei de minha autoria que cria a taxa de fiscalização ambiental e tributária da exploração de petróleo e gás na bacia de Campos e Santos essa lei foi promulgada em dezembro de 2023 nós vamos entrar no mês 10 10 meses para regulamentar a lei que poderia estar colocando nos cofres públicos 150 milhões de reais e até agora a regulamentação não saiu o governador é ágil por decreto para expropriar recursos do Rio Previdência dos aposentados e pensionistas mas para regulamentar uma lei que vai botar nos cofres públicos uma média de 150 milhões de reais por ano para que a fazenda e o INEA fiscalizem a exploração de petróleo e gás ele não tem pressa nenhuma também ainda em junho junho não agosto de 23 apresentei projeto de lei regulamentando a reforma tributária para que o Estado cobrasse IPVA sobre embarcações de passeio e jatos e jatos não em aeronaves de executivos cobrando IPVA dessas duas formas de locomoção de pessoas ricas de poder aquisitivo alto coloca nos cofres públicos 600 milhões de reais 300 milhões para o Estado e outros 300 milhões para os municípios onde morarem os proprietários dessas embarcações de lazer e desses aviões executivos projetos está parado aqui o governador não precisa de 600 milhões nos cofres do Estado mas para meter a mão nos recursos do Rio Previdência ele rapidamente emite um decreto e para culminar senhora presidente esta casa aprovou a lei do IPVA em dia para que os devedores do IPVA possam parcelar suas dívidas em 12 parcelas é difícil estimar quanto entrará nos cofres públicos mas a inadimplência no IPVA está na ordem de 37% é bom para os devedores e é bom para o Estado que aumentará a arrecadação precisa o que? regulamentar quatro meses passaram da sanção da lei e a regulamentação não sai parece que o governador também não quer esses recursos e não quer por que? porque tem a sua disposição consoante um decreto espúrio 4,9 bilhões de reais de roa de participações especiais para pagar inativos e pensionistas que ele estaria usando para fazer uma química contábil e dizer que com esse dinheiro ele pagou 4,9 bilhões de serviço da dívida à União mas pagou com o recurso do Tesouro agora quer cancelar o pagamento com o recurso do Tesouro e transferir esse pagamento para o fundo único do Rio Previdência do ROET da PE sair da fonte 100 para a fonte 104 e botar esses 4,9 bilhões nos cofres do Tesouro é triste senhora presidente é triste mas é verdade quando é de fato que nós vamos ter um governo que se interessa em fortalecer as finanças públicas e usa esses recursos de fato em benefício da população pluminense principalmente das mais carentes fechando senhora presidente se o deputado Flávio Serafini entrar e ele tem um gabinete operoso no sistema SIAF e levantar todas as obras políticas eleitorais de drenagem e pavimentação que estão sendo feitos nesse período para ajudar alguns prefeitos se elegerem e outros vereadores se elegerem claro da base do governo garanto que esse montante chega na casa de meio bilhão de reais é função do Estado fazer isso não enquanto isso falta dinheiro para a saúde falta dinheiro para a educação falta até dinheiro para ele encerrar fechar suas contas de 24 dentro dos parâmetros constitucionais e legais muito obrigado senhora presidente próximo orador escrito é o nobre deputado Flávio Serafim vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental boa tarde presidenta boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj boa tarde deputado Luiz Paulo hoje eu venho à tribuna em primeiro lugar para dizer que temos mais um dia de recorde de calor na cidade do Rio de Janeiro e mais uma vez as escolas do nosso Estado começam a sofrer com o calor insuportável para ter aula em situação minimamente saudável hoje eu estive em ato pela manhã no Colégio Estadual Alga Benário um colégio que a gente acompanha luta já há alguns anos para que a escola volte a ser climatizada ela é uma escola nova que foi construída já com um projeto arquitetônico para ser completamente climatizada durante a pandemia a escola foi invadida os aparelhos de ar-condicionado foram roubados a fiação elétrica da escola destruída e ela está lutando há três anos para voltar a ter condições de funcionamento eu já estive nessa escola com um termômetro os professores já marcaram a temperatura em sala de aula várias vezes e em diversos momentos a temperatura em sala de aula ultrapassa 50 graus Celsius há seis meses quando eu estive lá acompanhando a mobilização da comunidade escolar o RJTV esteve lá a gente conseguiu que a Secretaria de Educação liberasse 52 aparelhos de ar-condicionado para a escola hoje eu fui lá os aparelhos estão amontoados no auditório porque a Seduc liberou o aparelho de ar-condicionado e não liberou a verba para fazer adequação na instalação elétrica que foi danificada junto com o roubo dos aparelhos de ar-condicionado e aí é uma dupla preocupação porque os aparelhos de ar-condicionado estão lá com o tempo da garantia passando sem ser instalados e o verão está chegando e os professores e os alunos continuam sofrendo com o que são verdadeiras saunas de aula não dá mais para tanta falta de planejamento a Secretaria de Educação ela tem que ter critérios e eu sugiro dois critérios um priorizar as escolas mais quentes dois liberar de conjunto ar-condicionado e obras de instalação porque senão fica uma disparidade algumas escolas fazem obra e não tem aparelho outras como o Colégio Estadual Alga Benário com mais de 50 graus de temperatura e sala de aula tem lá 52 aparelhos e não tem a liberação da verba para fazer a obra da instalação elétrica e garantir o ar-condicionado Secretária é impossível ter aula dessa forma eu quero pedir para alguém da Secretaria de Educação me acompanhar num dia à tarde lá no Alga Benário eu vou levar um termômetro que a gente comprou e vamos medir a temperatura num dia como hoje que agora à tarde vai fazer quase 40 graus as salas de aula passam dos 50 graus e é absolutamente impossível ter aula nessas condições mas eu também venho à tribuna hoje para falar do rombo no Rio Previdência que o governador Cláudio Castro está dando é um rombo de uma irresponsabilidade tremenda de um governo que vai para a rede falar que está em regime de recuperação fiscal mas que governa parecendo que não está está gastando centenas de milhões de reais em propaganda em horário nobre não é para divulgar vacina não é para nenhuma campanha visando algum impacto social esclarecimento da população não é só fazendo propaganda do governador além disso cada semana a tal da secretaria de transformação digital lança um novo edital de 80 milhões de 100 milhões além de que o governo do estado continua indo nos municípios fazer obra de calçada fazer obra de pracinha enquanto o nosso estado corre o risco de quebrar e não tem nenhum investimento estratégico nenhum olhar para melhorar a nossa situação econômica então o governador somando esse conjunto de ações perdulárias gasta gasta centenas de milhões bilhões de reais sem falar quando a gente olha para cada área o desperdício de dinheiro público na educação mesmo o governador gravou um vídeo ridículo e botou na internet entregando um kit escolar para os alunos um kit escolar deputada tia Ju está sendo entregue em outubro com três cadernos em branco um caderno de desenho os alunos vão receber o kit escolar em outubro vão entrar de férias no início de dezembro o material vai se perder o governo é de uma falta de planejamento e o governador está diretamente envolvido porque se não tivesse não tinha gravado aquele vídeo ridículo onde ele entra numa sala e finge que está fazendo uma surpresa para os alunos os alunos deviam estar rindo pelo canto falando que presente bom no final do ano chegou a encontrar os cadernos em branco mas enfim o governo faz isso gasta o dinheiro e mete a mão no dinheiro da previdência dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro em uma canetada na semana passada o governador publicou um decreto depois publicou outro decreto desviando cinco bilhões de reais de roitos participações especiais que deveriam ir para o Rio Previdência que estavam já no Rio Previdência o governo retirou esse dinheiro de lá argumentando que era para o pagamento da dívida pública que o estado tem com a União eu quero dizer para quem nos assiste é mentira o governo já tinha pago praticamente toda a dívida com a União desse ano ele pegou o dinheiro para fechar o caixa do ano e fazer esses gastos perdulários que eu tenho apontado na sequência o governo soltou uma nota depois que a gente denunciou essa mão no dinheiro dos aposentados soltou uma nota dizendo que o decreto era legal e que ampliava a segurança jurídica com os recursos destinados ao Rio Previdência inclusive porque o governo no decreto reiterava que caso houvesse insuficiência financeira para o pagamento dos aposentados o tesouro arcaria com esse dinheiro é mentira é cínico primeiro o decreto é ilegal tem várias leis em vigor que definem que a destinação do dinheiro de rodo de petróleo de participações especiais tem que ser o Rio Previdência aponto pelo menos duas a lei complementar 192 e a lei complementar 195 de 2021 aprovadas no âmbito dessa casa além disso já há um conjunto de outras leis que obrigam o governo a retirar dinheiro do tesouro para pagar os aposentados em caso de falta de recursos no Rio Previdência para pagar os aposentados o problema não é esse o problema é que quando o Rio Previdência não tem dinheiro para pagar os aposentados é porque houve uma queda no dinheiro do petróleo o Estado entrou numa situação de instabilidade econômico-financeira e aí nem o Rio Previdência tem dinheiro para pagar nem o tesouro que foi o que aconteceu em 2016 2017 e a gente não pode permitir que aconteça novamente Luiz Fernando Pezão em 2014 assinou um decreto retirando o dinheiro de roitos e participações especiais de petróleo dizendo que era para pagamento da dívida com a União a partir dali ele empurrou o Rio Previdência para fazer operações financeiras que comprometeram a receita de roitos e participações especiais que eram destinadas ao Rio Previdência quando houve a queda do barril do petróleo a partir de 2015 o estado do Rio de Janeiro começou a quebrar e o Rio Previdência não tinha mais lastro porque Pezão já tinha raspado o cofre para garantir o pagamento dos aposentados então em 2016 os aposentados foram os primeiros a ficar sem receber porque o Rio Previdência não tinha mais lastro de roitos e participações especiais e depois o impacto disso em todas as finanças do estado fizeram com que o conjunto dos servidores ficasse sem receber então essa medida do Cláudio Castro ela é ilegal ela é covarde ela é criminosa a gente acionou o Ministério Público acionou o Tribunal de Contas do Estado acionou a Justiça com uma ação popular e apresentou um projeto de decreto legislativo nessa casa e eu quero dizer para os chefes de todos os poderes órgãos autônomos todos se der problema não dá para ninguém dizer que não sabia esse parlamento sabia eu presidi uma CPI nessa casa mostrei a centralidade dos roitos de petróleo e participação especial destinados ao Rio Previdência a gente fez esse debate exaustivamente e agora todos os órgãos foram formalmente instados a se posicionar dentro das suas competências sobre esse problema o Tribunal de Contas do Estado pode suspender esse repasse de recursos o Ministério Público pode mover uma ação civil pública e o próprio Judiciário pode suspender esse repasse a partir dessa ação civil pública se ninguém quiser se posicionar se quiserem deixar que o governo Cláudio Castro continue funcionando como uma nuvem de gafanhoto que está passando por esse Estado e destruindo tudo o que tem pela frente agora inclusive comprometendo a aposentadoria dos servidores não só para agora mas para o futuro a responsabilidade vai ser de todos os órgãos que se omitirem e eu quero destacar são dois problemas os 5 bilhões estão sendo retirados e podem fazer falta no curto prazo mas existe um problema de longo prazo que é o seguinte hoje Reuters participações especiais já pagam quase 70% da folha de aposentados do Estado do Rio de Janeiro daqui a 10 anos vai ser 80 porque os outros 30 são pagos com as contribuições dos servidores que ainda estão na ativa e entraram no Estado antes de 2013 mas a cada ano que passa uma parcela desses servidores que entraram antes de 2013 vai se aposentando então é cada vez mais gente recebendo e cada vez menos gente contribuindo com esse fundo que é o fundo financeiro do Rio Previdência então daqui a 10 anos vai precisar de ainda mais dinheiro de Reuters participações especiais para pagar a folha desses aposentados só que a gente não sabe como é que vai estar a arrecadação com petróleo daqui a 10 anos então se o governo tira o dinheiro hoje ali na frente pode faltar e pode faltar de uma forma brutal brutal que não tenha mais aonde recorrer e eu quero falar para os servidores e eu quero falar para todo mundo que nos assiste esse dinheiro dos Reuters ele está na Previdência não é por favor aos servidores não é porque a Previdência é um absurdo cheio de marajá não existe isso o dinheiro está lá porque durante décadas esses servidores contribuíram e na época não existia nem Rio Previdência para guardar o dinheiro porque o Rio Previdência só foi criado na década de 90 esses servidores contribuíram o dinheiro foi para o Caixa do Tesouro e o Tesouro gastou o dinheiro na década de 90 quando o Rio Previdência foi criado o Estado tinha uma opção bota 40 bilhões de reais no Rio Previdência e o Rio Previdência vai ter equilíbrio atuarial mas o Estado não tinha esses 40 bilhões que é dinheiro que ele arrecadou dos servidores que ele próprio tinha que pagar como patrão mas que não tinha guardado o que o Estado fez? colocou o dinheiro de Reuters e participações especiais é por isso que os Reuters estão no Rio Previdência é para arcar com uma responsabilidade que é do próprio Estado não é favor não é quebra galho não é jabuticaba não é uma compensação financeira porque antes não havia um Instituto de Previdência para fazer a gestão em separado da folha de aposentados e pensionistas então Cláudio Castro e todos todos aqueles membros de poder do Estado do Rio de Janeiro que tem responsabilidade com o que acontece vamos nos posicionar não vamos deixar que o governador quebre o nosso Estado e Cláudio Castro recue dessa medida mande um projeto de lei para essa Casa com responsabilidade para a gente debater a destinação de Reuters e participações especiais porque se você não fizer isso nós vamos mobilizar todos os servidores todos os aposentados para irem para a rua e esse seu governo que já está mal das pernas com menos de 20% de aprovação com uma base que não para de bater nos seus próprios desmandos esse governo seu não sei se vai suportar porque o que você está fazendo é muito grave é ilegal é irresponsável e nós vamos enfrentar não havendo mais oradores inscritos a presidência declara encerrada a presente sessão desejando a todos um ótimo dia e aí Obrigado.